Oi, oi gente! Aqui é a Daniela Martins da Caprichos da Dani Decorações e hoje eu vou estar mostrando para vocês alguns dos preparativos do aniversário do meu filho Gabriel. Ele vai fazer 11 anos e o tema já deu para vocês verem, né? Que é o Batman. Bom, gente, eu vou estar mostrando para vocês algumas coisinhas que eu fiz, tá? Fiz o Batman. Quem me acompanha no Facebook, no Instagram ou aqui no YouTube já sabe, já viu o meu Batman. Bom, na verdade aqui no YouTube é a primeira vez que ele aparece, tá? E ele é todinho feito de isopor e de EVA. Ele ficou com 1,20m de altura. Ficou bem grandão, nem eu esperava que fosse ficar desse tamanho. Bom, fiz o bolo fake. Fiz esses prédios aqui. Os prédios eu fiz, acho que o tutorial do passo a passo. Depois eu vou estar postando para vocês. Esse aqui eu fiz só com papel cartão e eu não gostei, ele ficou muito mole. Esse aqui eu já fiz com papelão Paraná e com EVA. Ficou super firme, super durinho e eles desmontam. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Na hora de guardar, é só abrir aqui, ó. Ele é igual uma caixa, tá? A gente abre a frente em cima, abre embaixo, tá? E dobra, dobra ele assim, ó, para poder guardar, tá? Ó. Fica bem mais fácil, né? Para guardar, para locomover, porque não é uma coisa que eu ia fazer só para usar no aniversário dele, né? Como eu trabalho com festa, se eu quiser usar em outra decoração, eu posso, né? E assim fica mais fácil de estar guardando, tá? Os três são assim, desmontáveis. Fiz os personalizados também, fiz essas caixinhas com encaixe formando um morcego. Também fiz o passo a passo, tá? Filmei para vocês, depois eu vou estar mostrando o passo a passo e disponibilizando os moldes, tá? Tanto dessa como essa aqui, que é uma caixa oval. As latinhas eu não fiz tutorial, porque é super simples, né? É só uma caixinha super simples, mas eu vou estar disponibilizando para vocês também o molde, tá? Ó, uma caixinha. E essas aqui, aparecendo o prédio também. Eu só não sei quando que eu vou estar postando, tá, gente? O passo a passo, porque vai passar o aniversário dele e eu já vou entrar em umas encomendas aí. Eu sei que vai estar bem corrido para mim. Então, assim, quando der, eu vou editando o vídeo e vou mostrando para vocês. Vou postando aqui para vocês, tá? Filmei também o passo a passo de alguma dessas letras. Foi tudo na tesoura, tá, gente? Eu não tenho a silhuete. Foi na tesourete mesmo. Também fiz essa placa aqui, ó, de MDF, com símbolo. Depois vai ficar linda na decoração. Depois eu vou estar filmando também a decoração prontinha para vocês estarem vendo, tá bom? Bom, então, o principal aqui eu já mostrei para vocês. Depois eu vou mostrar para vocês ela finalizada, prontinha, com os móveis e tudo mais, tá bom, gente? Então, se vocês gostaram, clique em gostei. Se inscreva aqui no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos e até a próxima!